21. Teve incêndio hoje pela manhã num silo, ali pertinho do pool de combustíveis, tá? Bombeiros mobilizados. O silo, aquele espaço enorme, ó, esse aqui, ó, é um depósito. É como se fosse um enorme recipiente, onde o pessoal coloca cereais, milho. Nesse caso aí, era serragem. E a gente sabe que serragem, madeira moída, pega fogo com uma facilidade enorme, né? E até por isso os bombeiros tiveram que agir rápido pra evitar que o fogo se espalhasse e consumisse tudo. Os detalhes agora, aqui no Balanço. Três caminhões do Corpo de Bombeiros foram acionados. O chamado foi pouco antes das sete da manhã. O fogo começou no alto deste silo. O material armazenado, serragem e restos de madeira queima com muita facilidade, o que dificultou bastante o trabalho das equipes. A maior dificuldade é por conta desse depósito ser levado. Nós jogávamos água por baixo, no alçapão que havia na parte inferior. Esse alçapão, ele era a única saída de água aí, de material, combustível. Então, à medida que nós acessávamos ele, né, combatendo com água, o material ia escorrendo. O que dificultava muito a nossa visibilidade, por conta do vapor de água que se formava, além do material que começava a se prender nesse bocal que não era muito grande. Já se passou uma hora da chegada dos bombeiros e as equipes ainda trabalham aqui no rescaldo do local para garantir que não haja mais focos de incêndio. O fogo começou ali na parte de cima desse silo, que armazena restos de madeira. Um pouquinho delicado por conta dos pequenos focos que ainda tem ali no chão também. Então vai desprender aí, pelo menos aí, umas duas horas, uma hora e meia aí de serviço. O dono da empresa não quis gravar a entrevista, mas relatou aos bombeiros que o prejuízo seria de quase 15 mil reais. Ainda não se sabe como o incêndio começou. O proprietário nos relatou que ao iniciar os trabalhos aqui, houve um barulho forte e de pronto iniciou as chamas, né. Ele não sabe precisar se é por conta de material elétrico ou de alguma outra máquina, equipamento ou afins. Vamos deixar para as equipes especializadas, né, os órgãos competentes, a elucidação desse fato. Bom, a gente vai acompanhar as investigações. Eu já vi casos, dá para perceber que em cima do silo aqui, a gente tem um para-raio. Eu já vi casos de incêndios que aconteceram porque caiu um raio na hora e provocou, né, uma faísca que deu início ao fogo. É óbvio que isso não aconteceu, não estava chovendo hoje pela manhã, céu claro, mas tudo isso vai ser apurado e a gente vai seguir acompanhando de perto.